E aí meus amigos do Youtube, bora ver aqui o meu motor de estilingue funcionando aqui pessoal Olha só, fogão aqui embaixo, a lenha, o motorzão funcionando aí, o motor de estilingue Embaixo aí, deixa eu mostrar pra vocês o bichão aí, fogão tocando no fogo aí embaixo E o motor de estilingue aí funcionando aí, caldeira, fogão aí O bicho tocando fogo aí, vamos ver um pouquinho aí do movimento dele Nosso motor de estilingue aí tem que funcionar porque senão, se não deixar ele funcionando Ele estraga, de vez em quando tem que dar uma funcionada no bichinho aí pra ele funcionar Tá aqui embaixo aqui, tem água aqui pra resfriar ele, pra resfriar Você acompanha aí a movimentação do motor Embaixo aqui tá o fogão comendo toco aqui ó, vou colocar assim pra você, assim tá melhor Colocar o bichão aí pra funcionar aí, vamos ver os detalhes? Aqui é um balão Aqui é o eixo de manivela Mais vídeo que nem é esse aí No meu canal No YouTube Vê aí pessoal, como é bacana Aqui pro Gabriel aqui ó Mais vídeo que nem é esse no meu canal no YouTube Falou gente, um abraço E aí